Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Essa mina é agressiva, no quartinho e na nublina Ela bate, 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 bate lá em cima Ela bate, 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 bate lá em cima Puxa de fé, é culpada que eles vão enlouquecer Essa piranha que tem dentro de você Essa piranha que tem dentro de você